Não te beijo e tenho ensejo, para um beijo te roubar. O beijo mata o desejo e eu quero te desejar, porque te amo de verdade. Estou louco para dar-te um beijo, mas contra a tua vontade, não te beijo e tenho ensejo. Sabendo que deves ter milhões deles para me dar, teria que enlouquecer para um beijo te roubar. E como em teus lábios puros, guardas tudo quanto ao mesmo, todos os desejos futuros, o beijo mata o desejo. Roubando um, mil te daria, porque não possa jurar que não te aborreceria e eu quero te desejar. Deus diz, faz todo o bem neste mundo e se puderes, acorde toda a desgraça e não faças a ninguém aquilo que tu não queres que por mal alguém te faça. Fazer bem não é só dar pão aos que dele carecem e a caridade o imploram. É também aliviar as mágoas dos que padecem, dos que sofrem, dos que choram. E o mundo só pode ser menos mau, menos atroz, se conseguirmos fazer mais pelos outros que por nós. Quem desmente, por exemplo, tudo o que Cristo ensinou, são os vendilhões do templo, que do templo ele expulsou. E o povo nada conhece, obedece ao seu vigário, porque julga que obedece a Cristo, o bom doutrinário. e o povo nada conhece a Hello there. Legenda Adriana Zanotto